Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Casa espetacular hoje, com 330 metros de construção. Eu tenho que levantar a tela para eu conseguir enxergar o pódio completo da casa. Essa aqui é uma casa que tem uma planta de cinco suítes, porque tem quatro suítes na parte superior, mais uma aqui na parte de baixo, que também pode servir como escritório, mas geralmente os pais ou algum familiar vem e fica no quarto de hóspede aqui embaixo, porque tem um banheiro, é completo, eu vou mostrar para vocês, e são 360 metros de lote. O mais interessante dessa casa é a história dessa família. Eles que viajaram toda a América do Sul, então eles trouxeram um mimo de cada lugar que eles foram, da Guatemala, do México, então aqui dentro ela vai ser vendida no formato de porteira fechada. Você vai ter a oportunidade de comprar uma casa que tem mobílias do México, mobílias da Guatemala e, além de tudo, o bom gosto da proprietária surpreendeu quando eu entrei na casa. Então vamos lá, que eu quero trazer todos os detalhes para vocês. Garage para quatro veículos, dois veículos na parte coberta, mais dois aqui na parte descoberta, ainda cabe um ou outro veículo aqui na frente, tá? Condomínio é super tranquilo, área de preservação permanente está lá na parte de baixo. Aqui, olha a tranquilidade desse condomínio, muito legal. E vocês sabem, né? Suis Park Campinas, por que as pessoas escolhem o Suis Park? Simplesmente porque está a 15 minutos do aeroporto de Viracopos, você está a 45 minutos, né? Da Marginal Tietê em São Paulo, por uma pista ótima. São quatro, cinco shoppings maravilhosos aqui, dentro do complexo, tem segurança dentro e fora. Escola, supermercado, açougue, tudo que você imaginar tem aqui, ó. Manicure, cabeleireiro, tem tudo aqui, gente. É maravilhoso, tá? Eu vou começar falando dessa porta, não podia deixar de falar dela. Uma porta em madeira maciça, maravilhosa. E fechadura digital logo na entrada. Imagina que você vai comprar a casa e a decoração vai ficar para você. A proprietária vai para São Paulo em um apartamento de três suítes, que ela tem negócios lá, e aí ela não vai levar nada daqui, tá? E é claro, ah, não gostei do sofá, ela pode levar, não gostei da porta, ela pode levar. Mas se você for rápido, você compra a casa nesse formato. Eu confesso para vocês que eu compraria, tá? Antes de mostrar o living da casa aqui e o restante, olha que imagem linda lá do fundo do paisagismo, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse ambiente, ele tanto pode ser uma suíte terra com vista para o verde lá fora. Olha, super bem decorada. Você tem uma cama, uma bicama aqui nesse ponto. Já tudo pronto aqui, a parte de marcenaria. E olha que legal, um banheiro completo para facilitar para você. A casa tem energia solar, não conversei com ela se tem energia fotovoltaica. Mas se eu perguntar e ela me passar a informação, eu já coloco na descrição do vídeo para vocês, tá? E de fato, gente, a casa é incrível mesmo, sério. Eu estou muito surpreso com ela. Principalmente, né, por estar com todos os equipamentos de ar condicionado. Estou vendo aqui, esse daqui é da Daikin. Tudo de extremo bom gosto, tá? Muitos pontos de iluminação, cortina. Olha, que legal. Essas poltronas vieram do México, pelo que eu me lembro. Esse sofá veio do México. É muito confortável. Na parte superior, tem um sofá na sala de TV que vocês não acreditam. Eu fiquei com vontade de pular nele, mas eu estou na casa da cliente e eu não posso fazer isso, né? Mas que deu vontade, deu. Estou contando para vocês agora. Aqui uma cristaleira, tá? Também super exclusiva. Aliás, eu não posso falar mais a palavra exclusiva. Porque tem uma moça da internet aí que fica corrigindo as pessoas, falando que é brega falar exclusivo. Então, não vou falar mais, tá? Nem top, nem top, nem exclusivo. Mas é especial. Um móvel especial. Existem muitos móveis aqui super especiais, viu? Ó, lavabo. Olha o tamanho desse lavabo. Eu moraria aqui nesse lavabo. Grande, né? Cheiroso ainda por cima. Olha o tamanho dessa bancada. Muito legal, né? Então, tudo que tem na casa em termos de mobília, mobiliário e decoração é muito especial. Amei essa orquídea aqui, ó. É maravilhosa, né? E é isso. Antes de mostrar ambiente de jantar, que tem essa mesa que veio do México também, linda. Aquele louceiro maravilhoso. Eu quero mostrar a parte superior da casa para vocês. Depois a gente vai finalizar aqui, ó. Nessa piscina. E olha, esse vídeo vai dar o que falar. Essa casa vai ser vendida muito rápido. Porque o custo-benefício dela é maravilhoso. Olha quantos pontos de iluminação natural. Gostei muito do guarda-corpo em vidro. Essa lâmina porcelâmica ou esse porcelanato da escada. Bem bonito também, marmorizado. Vamos subir? Todo lado que eu olho tem decoração. Tem plantas. Eu gosto, né, dessa coisa do contemporâneo de abusado verde. Ali tem uma... São várias orquídeas aqui nessa parede. Mais paisagismo aqui. Seguindo. Tem mais uma orquídea linda ali. Eu fico suspirando quando eu vejo esse tipo de imagem aqui, ó. Essa aqui seria a casa perfeita para mim. Já imagino meus filhos correndo aqui. Os meus pais vindo me visitar. E eu, né, poder oferecer conforto para eles, bem-estar, uma casa ampla. É a cara dessa casa aqui, tá? E lembra que eu falei para vocês do sofá, da sala de TV? Dá uma olhada nisso. Ai, eu não ia sair daqui, gente. Eu ia ficar aqui o tempo todo. Olha, esse imóvel também veio ou do México ou da Guatemala. Fica para você. Ela é desprendida? Como é que fala? Ela não tem aquela coisa de, ah, não vou me desfazer dos móveis. Ela vai para um apartamento menor em São Paulo. Então, ela vai deixar, tá? Ponto de iluminação natural. E tem um pinheiro lindo aqui, ó. Para compor o visual desse ponto de iluminação dessa janela que vai aqui. Mais uma vez, ó. Ar-condicionado da Ikin. Maravilhoso. Tem um apoio nesse ponto que eu vou mostrar. Mas vamos seguir aqui pela esquerda no sentido da escada, subir a escada à esquerda. Escritório. Olha o tamanho desse escritório. Nem parece que essa planta tem 330 metros. Pasme. Tem 330 metros. Tá? Olha que imóvel interessante. Gostei desse puxador. Lindo, né? Esse imóvel aqui é bem legal. Vamos começar por esse quarto aqui, que é de um adolescente. Então, gente. Eu botei todo mundo para a área de lazer. Falei, vou gravar a casa agora. Vocês me ajudem aí. Vai jogar uma bolinha. E olha só. Tá aqui, ó. Cabeceira de cama. Cabe uma cama de casal. Mas o adolescente não quer saber de cama de casal. Ele quer espaço. Para ele ficar à vontade, jogar o videogame, o setupzinho aqui e tal. E é isso, né? E a gente vê que tem cortina. Parece um linho. Essa cortina, a parte de cima toda iluminada, sanca. Aqui, ó. Que legal. Armário de parede a parede. Então, aqui fica como um roupeiro. Tem mais essa quantidade de armários aqui com espelho. Já vi que o garoto é guitarrista, esportista e gamer. Hã? Sabe quem ia ficar louco aqui nesse quarto? Lorenzo. Maluco para o videogame. Sensacional, né? Ar-condicionado Daikin. Uma das marcas mais caras de ar-condicionado hoje. Aqui, ó. Espelho. Bancada em quarto branco. Tem aqui a marcenaria. Chuveiro, ó. Porcelanato marmorizado. Tem ali um nicho enorme. Muito legal. E eu tô curioso. Tô achando que essa casa tem energia fotovoltaica. Porque essa quantidade de ar-condicionado deve ter. Olha o tamanho desse quarto. Cama de casal. Não é a suíte master ainda. Espera aí até o final do vídeo que vocês vão ficar de boca aberta. Com espaço essa casa, tá? Aqui na parte de cima, ó. Piso vinílico. Olha o tamanho desse armário também, ó. De parede a parede. Quem reclamar que essa casa não tem armário. Ó, faz sentido não. Não vai conseguir uma outra casa que tenha mais armários do que essa daqui, tá? Então tem armário de parede a parede aqui, ó. Espelho. Mais uma vez, ar-condicionado inverter. Aqui, um painel de TV. Mais um setupzinho aqui, ó. Esse aqui já trabalha. Esse aqui é um pouco mais velho. Já dá pra ver que, né, trabalha aqui. Provavelmente no mercado financeiro. Olha. Lorenzo toca violão e fica louco aqui também, ó. Olha que legal. Cabeceira de cama em MDF. Vamos ver esse banheiro. Esse aqui a gente tá conhecendo junto porque eu não entrei nele. Banheiro amplo. Olha o tamanho. Olha o espaço desse banheiro. Espelho. Tem aqui a bancada, tá? É isso aí. Um banheiro muito espaçoso. E vamos seguir pro próximo ambiente da casa. Estamos chegando na Sweet Master. Olha que sensacional. Seguindo aqui, ó. Vamos lá. Que legal. Armário de apoio. Mesmo com aquela quantidade de armários nos quartzes. Ainda deixaram um armário de apoio surreal aqui no corredor. Apoio com frigobar pra tomar aquela aguinha. Dá pra pôr um micro-ondas aqui na parte de cima. Família preferiu ou não. Geralmente você tem criança pequena. Tem um espaço aqui pro micro-ondas. Espelho, ó. De chão. É bem legal, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos sejam bem, viu? Papai do céu, abençoe a vida de vocês. Vocês continuem prosperando muito. São os votos que eu sempre tô fazendo pra todos. E estejam sempre orando por mim aí. Incluindo nas orações de vocês, viu? Eu fico feliz por isso. E quem é independente da religião que você é. A gente tá sempre junto. Eu tô sempre intercedendo por todos. Ó, armário, três portas. Tem aqui um espelho, né? Piso ao teto, maravilhoso. A proprietária fica aqui nesse quarto que também ela gosta de ficar aqui. A brisa é muito boa. A iluminação entra aqui. Ela trabalha aqui. Tinha uma pessoa passando roupa. Já falei, preciso gravar a casa. Aqui fica como um quarto de hóspede. Tem mais esse armário, que é o complemento daquele armário que eu mostrei pra vocês ali na sala de TV. Que depois eu mostro, tá? A frente da casa tá aqui, ó. Tem tela, ó. De inseto. Olha que visual. Olha, tem um vidro aqui. Eu quase não vi, gente. Olha que visual verde, maravilhoso. Do condomínio, sensacional. Então, eu acho legal porque eles fizeram a janela aqui, a porta, balcão, piso ao teto. Eu gosto disso. Aproveitaram, né? O máximo. E olha que interessante. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem uma cabeceira aqui, tá vendo? Tira essa beliche daqui e bota uma cama de casal aqui, porque a cabeceira tá lá na parede, tá? Banheiro. Banheirão. Olha aqui. Tamanho do banheiro. Mais uma vez, ó. Tá aqui um banheirão. Eu adoro esse tipo de porcelanato marmorizado, tá? E agora, suíte de quem? Paga as contas. É, suíte que paga as contas. Merecidamente. Olha que linda essa suíte. Tem uma sanca aqui na parte de cima iluminada. Painel de TV. Tem um móvel laqueado aqui que ficou a TV, mas dá pra colocar a TV ali no suporte, tá? Olha só. Dois móveis de apoio. Um de cada lado. Uma cama mega confortável e grande, tá? Eu gostei muito da decoração da casa. Tava até comentando com a proprietária. Ficou maravilhoso, assim. A troca das cores mais claras, os tons mais claros da marcenaria da casa. Então, eles colocaram aqui bastante itens. Como é que fala? Laqueados. O tom amadeirado. Espelho. Olha, até, né? Piso ao teto aqui o espelho, porque os planejados também são piso ao teto. Coube até um sofá aqui, pra vocês terem uma noção, pra calçar um... Colocar um calçado de tão espaçoso que é esse ambiente aqui, tá? E pra fechar a parte íntima, a parte de cima, olha só. Espelho até, né? A altura do teto. São duas cubas esculpidas aqui no crema marfil, mármore maravilhoso. Tem móvel na parte de baixo. Olha que legal. O vaso tá bem discreto aqui atrás, ó. Da porta. Box de banheiro com dois chuveiros. Tem um chuveiro aqui. Os metais. Deca. Olha lá. O chuveirão da Deca aqui. Mais um chuveirão da Deca aqui, tá? Os nichos em crema marfil. Todo esse ambiente com porcelanato. E uma banheira de hidromaçada, sabe? Pra você dar aquela relaxada. E olha que legal. O quão iluminado que é isso. Maravilhoso, né? Tô amando gravar essa casa. Adoro casa espaçosa. E quando a proprietária falou pra mim. Samuel, essa casa tem 330 metros. Eu falei, não acredito. Não dá pra acreditar, gente. Que essa casa só tem 330 metros. E por ser no formato de porteira fechada. Vocês vão ficar de boca aberta com o valor dessa casa, tá? Imagina você pegar a chave na mão. Não precisa fazer nada. Só trazer as roupas pra cá. Não é sensacional? É o sonho, né? Bom, vamos falar da cozinha? Tem um dogzinho aqui. Então tem um portãozinho. Aqui o balcão ripado na parte de baixo. Então enquanto tá cozinhando aqui. O pessoal tá sentado aqui. Tá sentado ali. Sentado ali. Sentado aqui na mesa de jantar linda. Que veio do México. Oito lugares. Essas luminárias também são lindas. Maravilhosas. Ponto de iluminação natural. Janela. Abre. Entra, né? Além de iluminação. Aquela brisa gostosa. Tem um louceiro maravilhoso aqui, ó. Também fica pra você. Você é sortudo. Aqui tem uma mini adega de vinhos. Desse lado, né? Abaixo da escada. Eu tenho um cliente que pegou uma casa, né? Com essa planta. E fez uma adega nesse ponto da escada aqui embaixo. Ficou sensacional, tá? Ficou lindo. Aqui desse lado, ó. Saindo. Gosto muito desse estilo do open concept. Unindo o interno com o externo da casa. Porta se fecha lá fora e porta se fecha. Fica todo esse ambiente fechado com o ar ligado. Aqui, ó. Nós temos armário na parte de cima. A coifa suspensa. Olha que lindo. Um fogão cooktop de cinco bocas. Você tem uma ilha aqui, ó. Em L. Olha que legal. Uma geladeira da Samsung. Com dispenser de água e gelo. Fica na casa. Torre quente Electrolux. Fica na casa. Armários até o teto. Olha que legal. Tem uma lavanderia aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Lava louças. Dá uma ideia. Fica na casa. E aqui tem uma super cuba. Legal. E eu acho inteligente dessa planta isso. Essa comunicação da cozinha interna com o gourmet da casa. Então você consegue ir passando as coisas aqui, ó. Panela, prato. Tudo por aqui ficou como um passa-prato maravilhoso. Mas eu já vou apresentar a parte externa pra vocês, tá? Deixa eu vir aqui. Tem um cachorrinho aqui. Eu vou ver se eu consigo entrar. Sai. Você não pode me morder, lindo. Olha só. Que gatinho. Oi. Tudo bem? Ó. Eu vou mostrar rapidinho pra não importar o cachorrinho, o doguinho. Ó. Tem aqui, ó. Máquina de lavar. Armários. Essa daqui é a lavanderia da casa. Que tem acesso ao corredor onde você vai estender roupa, tá? O proprietário falou pra mim assim, ó. Não mostra. Porque eu coloquei várias coisas lá, mas você sabe que eu não aguento, eu mostro, né? Mas a casa é campeã, gente. Casa linda. O proprietário tá de parabéns. Vamos pra parte externa. Aqui nós temos um ambiente externo com uma mesa de centro, duas cadeiras, um sofá. Tá vendo essa porta aqui, ó? Ela fecha até lá. E ali, ó. Balanço de novo. Eu gosto. Vão livre, ó. Que se fecham por essas portas que estão aqui. Aqui tem mais uma mesa, madeira de demolição, linda. Com oito cadeiras. Desse lado tem mais um móvel aqui. Combina muito com gourmet, né? Madeira de demolição também. Balcãozinho. Olha, eu ia falar um negócio aqui, mas eu não posso falar aqui no canal do YouTube. Eu tenho uns tiros que são meio bebum e eles iam ficar sentados aqui. É isso que eu ia falar. Gente, bebê com moderação, pelo amor de Deus, hein? Quando eu falo bebum, eu falo carinhosamente, né? Se não, os caras tomam ali, ficam alegres, a gente canta, brinca e tá tudo bem, né? De vez em quando é bom extravasar, não é verdade? Ó, ambiente de churrasco. Tem uma cuba enorme aqui. Olha que enorme, né? Do interiorzão, é isso? Uma cuba muito boa. Bastante móvel planejado aqui. Tudo no preto São Gabriel. Eu acho maravilhoso isso aqui, ó. Tomada. Churrasqueira. A carvão, raiz. Gosto muito desse estilo de frontão, né? Que vai até a altura de armário pra higienizar, limpar com despirra, gordura, tudo. Joga um sabãozinho aqui, tá tudo certo. Armário até a parte de cima aqui, ó. E aqui pra fechar com chave de ouro, amei o forno de pizza. Quem gosta de fazer uma pizza em casa? É isso aí, ó. Então pode me convidar quando comprar a casa que tem um forno de pizza pro final de semana. Já imagina que Luquinha aqui pedindo pizza pra mim, fazendo pizza pra minhas cria, né? E eu não sei, mas acho que a proprietária não deixa essa batedeira não, que ela é muito chique, né, gente? Dependendo se for legal, a gente pode até colocar na minuta, tá? Como condição de venda, mas eu não sei não, hein? E pra finalizar, vamos lá? Piscina. Sensacional. Imagina, você já vai pegar a casa com móveis de piscina. Paisagismo. Piscina com hidro. Prainha pras crianças. Piscinão. Ombrelone. Tem, ó. Sofazinho. Aqui, ó, desse lado. Olha que legal. Banheiro de piscina. Não sei como é que tá, tá? Esse eu não abri ainda. Mas é igual a todos, né? A gente usa aqui como um estoque aqui pra gente organizar. Mas tá super limpo, cheiroso. Hum, banheirão. E é isso. Eu acho que eu finalizei com vocês. É isso, ó. Tem mais um armário aqui ainda, ó. Um armário enorme. Olha que legal os fundos da casa. Eu vou finalizar, ó. Andando por aqui. Casa discreta, gente. Maravilhosa. Pra fazer festa, pra curtir. E olha que espetáculo de casa. Eu vou, pela primeira vez, eu vou sentar num móvel de piscina pra mostrar aqui o fundo pra vocês. Que eu não consigo, ó. Casa lindona. Mobiliada. Sua Spark Campina, São Paulo. Espero que vocês tenham curtido esse tour com o Samuel Ribeiro. Entrada pro gourmet, geralmente, é aqui desse lado. Casa linda. Com móveis da Guatemala, do México. Super decorada. Casa linda. Ó. Tem uma energia tão boa essa casa. Vocês têm noção. Por isso que eu tô aqui, sorridente. Passando todas as informações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse tour comigo. Que o Papai do Sol continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que vocês continuem tendo muita saúde, né? Continuem perdoando as pessoas, mais importante. Sempre perdoem as pessoas. Independente da mágoa. Não carregue nada com vocês. Que Deus sempre vai estar ajudando vocês a prosperar muito mais. Faça o bem pro próximo. Ajude as pessoas o máximo que você puder. Que é pra isso que a gente veio, né? Pra vida. Pra gente transcender e entregar amor pras pessoas. Como é que a gente não recebe de volta, né? Mas Deus entrega sempre tudo de melhor pra gente. Tá bom? Beijo pra vocês. Eu vou colocar na descrição. O proprietário aceita um apartamento em São Paulo de três suítes. Com churrasqueira na varanda, se você tiver. Mas a região eu vou ter que colocar na descrição do vídeo. Pra ver se faz sentido pra ela, tá bom? E se você tiver um apartamento nessa região. Quiser vir morar nessa casa linda. Ela tá super disponível. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Um beijo de Samuel Ribeiro.